Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Oron fez a coisa certa no final. Isso talvez tenha sido muito difícil para ele. Mas ele fez isso só por ali. Porque ali percebeu que seu pai era uma boa pessoa. Ali queria muito ver o pai e o irmão. É por isso que Oron libertou Tark da prisão. Isso deixou ali muito feliz. Tark chega até Ali de Dias. Seu irmão está vindo para cá. Ali ficou muito feliz quando ouviu isso. Mas Neve conseguiu entrar novamente na mente de Afif. Ele foi para Afif e permitiu que Tark e Oron se encontrassem com o reconciliado Ali. Afif fica irritado com a situação e liga para Oron e grita com ele, dizendo como você pôde fazer isso. Oron diz a ele que conversaremos quando voltarmos para casa. Enquanto Ira vai colocar Ali para dormir, Afif vai até Oron e pergunta como você pode deixar aquele homem entrar na mente de Ali. Mas Oron com raiva diz a ele que ninguém irá interferir neste assunto de agora em diante e vai embora. Afif está muito irritado com esta situação. Ele percebe que não pode fazer isso com Oron e vai até Ali, acaricia seus cabelos e depois diz que o homem que será seu pai é uma pessoa má. Mas Ali diz a ele que meu pai não é uma pessoa má. Afif ficou muito zangada quando ouviu isso. Então ele olha para Ira parado Ali. Afif está recebendo golpe após golpe. Ele quer que tudo seja do jeito que ele quer. Mas isso nunca acontecerá. Depois, Oron e Ira levam Ali para Tark e sua família. Eles se conheceram em um parque. Tark apresenta Ali a seu irmão. Ali está muito feliz em ver seu irmão. Depois, Tark e Agmur e Ali começam a brincar no parque. A esposa de Tark diz a Oron e Ira que Tark é um trabalhador esforçado, um bom pai e um marido maravilhoso. Quando Oron ouviu isso, ele acreditou que Tark havia se recuperado. Depois, Ira diz a Oron que Ali está muito feliz. Mas esta felicidade não durará muito. Porque enquanto Ali e Agmur jogavam bola, suas bolas se perderam na estrada. Enquanto Ali corre atrás da bola, um carro vem rápido. Todos Ali veem o carro e Ali pegando a estrada, mas não podem fazer nada. Oron congela num lugar. Isso não foi nada bom. Ali tinha acabado de se reunir com seu irmão. Espero que nada tenha acontecido com Ali. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.